e aí galera beleza vamos testar aqui o moto g9 power certo com os gráficos no máximo gráfico colocar aqui tudo no máximo a gente sabe se trava ou não a gente vai aqui no s já lembrando que é um aparelho com processador 662 intermediário 128 giga 4 giga de ram bateria de 6 mil miliamperes ótima bateria ela grande 4 6 7 8 8 8 8 9 10 10 11 12 20 12 20 21 20 20 Eu tô com o braço doido, né? Meu Deus, corte. Eu tô com o braço doido. Eu tô com o braço doido. Eu tô com o braço doido. O cara ficou em cima, só dando suporte. Bora ganhar, bora ganhar. Quem é que tá avançando? Eu só fiz levantar o cara. E é isso aí, mano. Vocês viram aí que não trava? Roda liso, de boa. Sossegado mesmo. Um processador 662, Moto G9 Power. Uma boa opção. Se eu indico, sim. Pelo preço de R$ 1.200, R$ 1.300, eu acho que é uma ótima opção, mano. Tela grande, bateria gigante. E um custo-benefício bom. Se você encontrar ele num preço legal. Eu vou deixar o link desse aparelho aqui na descrição do vídeo, caso você queira, certo? Eu vou pesquisar o menor preço possível desse aparelho, pra deixar aqui pra vocês. Deixa o like, se inscreve. Tamo junto e até o próximo vídeo. Valeu!